Hey, amigos! Do RBZ Quiz. Preparados para o jogo das escolhas Edição Presentes? Mas hoje fazemos um pedido especial. Se você gosta do RBZ Quiz, nos ajude com o seu like. Se inscreva no canal e ative as notificações para o YouTube recomendar nossos vídeos. Escolha o seu presente. Preto, colorido ou branco? Entre as quatro opções, qual você escolhe? Escolha apenas uma caixa de presente. Cuidado para não escolher a caixa errada. Seja rápido e escolha um presente. Escolha um presente e deixe o like. Será que vem algum presente legal agora? Qual presente você escolhe? Você tem dez segundos para escolher um presente. Escolha uma cor de caixa. Você vai em qual caixa agora? E aí, nessa rodada, você vai em qual? Nessa rodada, vou na caixa vermelha. E você? Será que você terá sorte agora? Escolha um presente e comenta se ganhar algo bom. Número 16. Escolha o seu presente. Número 16. Entre as três opções, qual você escolhe? Escolha apenas uma caixa de presente. Cuidado para não escolher a caixa errada. Seja rápido e escolha um presente. Seja rápido e escolha um presente. Escolha um presente e deixe o like. Escolha um presente e deixe o like. Será que vem algum presente legal agora? Qual presente e escolha um presente? Qual presente você escolhe? Você tem 10 segundos para escolher um presente. Escolha a sua cor de caixa. Você vai em qual caixa agora? E aí, nessa rodada você vai em qual? Nessa rodada vou na caixa rosa. E você? Vai em qual? Será que você terá sorte agora? Escolha um presente e compartilhe o vídeo com um amigo. Escolha o seu presente. Entre as quatro opções, qual você escolhe? Escolha apenas uma caixa de presente. Cuidado para não escolher a caixa errada. Seja rápido e escolha um presente. Seja rápido e escolha um presente. Escolha um presente e deixe o like no canal do RBZ Quiz. Escolha um presente e deixe o like no canal do RBZ Quiz. Escolha um presente. Escolha um presente e deixe o like no canal do RBZ Quiz. Escolha um presente e deixe o like no canal do RBZ Quiz. Escolha um presente e compartilhe o like no canal do RBZ quiz. Escolha a sua cor de caixa entre as quatro. Você vai em qual caixa agora? E aí, nessa rodada, você vai em qual? Dessa vez, escolho a última caixa de presente. Será que você terá sorte agora? Escolha um presente. Escolha um lugar para viajar. Tem três presentes. Qual você escolhe? Na última rodada, qual caixa você escolhe? Tchau. 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 Tchau.